Gente, agora vamos de jornalismo comunitário, viu gente? Depois do Jardim Alvorada, ontem nós mostramos aqui uma reportagem mostrando a situação lá do bairro Jardim Alvorada, ruas alagadas, intransitáveis, mas esta não é só uma situação do Jardim Alvorada. Lá no bairro Osmar Ferreira Dutra também a situação é aparecida, moradores reclamam das péssimas condições em que se encontram as vias. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente como está a situação. Depois que estivemos no Jardim Alvorada mostrando a situação em que os moradores estavam ilhados, desta vez eu vim aqui no Osmar Dutra, rua Jorge, Lucas Jorge Lima Filho. Dá uma olhada na situação. Tá achando que é pouco, né? Mas vamos chegando aqui, vamos andando, porque a situação aqui é mais complicada ainda. Dá uma olhada no tamanho daquela lagoa ali, ó. E o nosso carro de reportagem só conseguiu passar porque é um jipe e é alto porque se fosse carro baixo já tinha ficado ali. Eu vou conversar agora aqui com o seu José. José Cres, ele que é morador aqui no bairro. Há 10 anos é esse mesmo problema? Toda vez chuva? Mesmo. Como sempre, é esse sofrimento nosso. A gente fica aqui, ó, ilhado. Não tem como sair. É difícil. Por quê? Que nem agora eu acabei de enxergar, pode ver. A água tá escoando pra cá. Não precisa nem chover aqui no bairro. Choveu pra ali no Guarabara, pra lá, Vila Aro. Se chover 5 milímetros lá. Não, é 15 lá. Choveu aqui 3. Nós ficamos com os 18 ou 20 ou até mais. Então vem tudo pra cá. Então agora não tem como. A gente paga IPTU, vê o IPTU. Tá certinho. Com certeza, graças a Deus. Graças a bom Deus. E agora não tem como. Tem que resolver. É impossível que... Poxa. Agora, senhor José, se precisar de um socorro sair atrás de algum supermercado de farmácia, não consegue. Não tem condição. Não tem. Não tem condição. Entendeu? Ó, vocês viram mesmo com o carro alto da reportagem. Vocês estão vendo. É difícil o acesso. Eu vou até pedir pro repórter cinematográfico Edson Carlos filmar aquela região ali. Não. Ali é o acesso 7. É impressionante as imagens que vocês vão ver, porque a rua toda está tomada de água. Está tomada. E parece que é uma... Erras, mas não é. Ela é fundo. Não. Ali é o seguinte, ó. Aqui na esquina, se quiser que eu vou lá agora, por exemplo, eu tô de chinelo, a água ali dá pra cima do joelho. Ali. Aqui também, a maioria das vezes, a água é dentro da minha casa, na casa do meu menino que mora aqui, ó. Certo? Então, aí não tem acesso. Não tem como. Vamos conversar com essa outra moradora aqui, que a moradora também, de repente, vai falar pra ele. Agora, choveu, ficou olhado. É, sim. Esse é o problema. Nós não entramos em toda essa água aqui dentro, porque ela escorre aqui no terreno vazio, ó. Por enquanto. E outra. E tá prejudicando o alicerce do muro. O muro vai cair por causa dessa água que entra tudo aqui, nosso muro. E o imposto nós pagamos todo ano. Vem o secretário de obra, olha, olha aqui, eles veem, acabou. E o problema é o seguinte. Essa água, ela fica aí, ó, dias e dias e dias e dias. Ou seja, é uma água parada que pode ser proliferação da dengue. É, vem a vigilância sanitária que olha o quintal. Pra que olha o quintal? Eles têm que ver isso daqui, ó. Olha o quintal nosso aqui, pra quê? O problema é essa água aí, ok? E outra. Ali, eles fecharam, ó. Onde a água desce, fecharam ali. Então, essa água tá parando tudo aqui. Vamos mostrar aqui, seu Edis Carlos aqui, então, mostrar aqui a situação. Aqui na rua Lucas Jorge Lima Filho. Deixa eu pular aqui. Olha aí onde a água tá escorrendo. No Matagal, ali na frente, inclusive, a gente consegue já ver até uma pequena lagoa que se formou de tanta água. E nessa segunda-feira choveu apenas ali na Vila Verde. E escorreu tudo aqui para o Osmar Dutra. E essa é a realidade aqui dos moradores. Ali no Acesso 7, vou pedir novamente pra Edis Carlos filmar ali. Daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens do Acesso 7. A rua todinha está inundada com as águas da chuva. Tá aí, essa é a situação aqui dos moradores do Osmar Dutra reclamando aí dessa água parada. Falta de saneamento. Falta aí a prefeitura vir aqui respaldar. Eu fico imaginando ali, os moradores ali estão ilhados. Ali estão ilhados, porque não conseguem sair. Ali não consegue sair. E como o morador tá dizendo, realmente tá vindo mais chuva. Ou seja, essa situação ainda vai se agravar ainda mais. Você chamou e a TVC veio até o seu bairro. Só chamar que nós iremos mostrar a sua realidade.